Essa aqui é uma monstra, e eu queria que você, tem alguns detalhezinhos que eu queria que você contasse Que a gente, eu vou brincar aqui falando, essa moto tem uma barriga né? É Ela tem uma barriga galera É mesmo Essa MT É grávida É grávida MT-09 do picolé de chuchu Maravilhosa, monstra, uma monstra É um pequeno demônio, pequeno grande demônio Mas tem uma barriga Que barriga é essa, Juninho? É uma limitação quando ela chega a mais ou menos 220, 209, 220 por hora Ela simplesmente corta Ela não consegue ir além disso Corta, corta que fala em performance, tá gente? Performance, é Ela é em performance, né? Ela simplesmente interrompe, acabou o desenvolvimento da moto Ela é limitada de fábrica nessa faixa Mas resolve? Ora, tá Como resolve? E resolve onde? Ali né? Ali naquela portinha mágica que a gente vai mostrar A gente vai chegar lá Vamos chegar lá Vamos chegar lá, a gente tem a sala aí da PSBK Que o Paulinho, super competente, consegue transformar essa moto Realmente em um verdadeiro monstro Ela já vem muito boa de fábrica Não vai ficar mais do jeito que a gente deixa Me conta aí quantos cavalos ela vem original Do jeito que ela tá aqui E quanto vocês liberam o Reads of the Devil aí? Vocês fazem, libera o demônio aí Então, vamos lá É um detalhe interessante essa coisa da cavalagem, né? De fábrica Porque a fábrica Porque a fábrica, ela demonstra Na sua ficha técnica A potência de motor, tá pessoal? Ela não demonstra a potência de roda Normalmente a potência de roda Ela é abaixo da de motor Então essa moto, ela vem de fábrica Com 116 ou 117 116 declarado pela fábrica De motor? Mas isso de motor Na roda, ela dá em torno de 98 a 100 Então a gente consegue Depois de toda a transformação feita na sala da PSBK Elevar a potência da roda Para os 116 que ela promete Na roda Na roda Gente, na roda Essa moto é uma das motos E aí me corrija se você acha que não, tá? Eu sei que você deve ter outra opinião Eu acho uma das motos mais acessíveis De demoniar, sabe? Moto do Capiroto mesmo Uma das mais acessíveis do mercado Porque ela tem uma manutenção Muito Muito Ajustada para o preço dela Para esse tipo de moto Ela tem uma potência muito absurda E você consegue liberar mais ainda E por um preço de manutenção Muito inferior Às motos premium Digamos assim Às marcas premium BMW, Triumph, etc E me fala o que você acha em relação a isso Você foi perfeito na sua colocação Essa moto realmente Hoje no mercado É uma das que a gente mais gosta de fazer Custo-benefício, né? É, o custo-benefício muito bom A moto é uma moto muito boa E o ganho que a gente consegue no remato Com essa moto aí É fenomenal É para o cliente entrar aqui cabisbaixo E sair dando cambalhosa Cara, 110 117 na roda 117 na roda Isso sobe quanto de motor Mais ou menos em cavalaria? Vamos falar em velocidade? Tá Lembra dos 220 Meu Deus do céu Os 220 que ela vem limitada A gente libera ela para 299 Mas e a frente dela? Não aguenta, né? Não aguenta Aí tem que entrar o amortecedor de direção Essa moto na verdade Ela já precisa de um amortecedor de direção Vem para cá Vamos para cá Meu Deus do céu Vai entrar o amortecedor de direção nela Para suportar toda essa potência Senão ela estima demais Você acaba perdendo o controle Ela do jeito que está Ela já estima Quando a gente libera então Fica Tá ventrificado? Porque essa pintura Ela está impecável Não está não Essa é a original de fábrica É um fosco É um fosco É um fosco Muito bonito essa pintura Já é de fábrica Muitos anos A gente não fez nada Que ano é? Essa moto é 2020 Tem 10 mil quilômetros Está nova Novinha Dois pneus zerados Zerado literalmente Isso aqui é a Hangar 46 Hangar 46 Isso é o que a gente falou Exatamente Você nunca vai entregar a moto Para um cliente Está meia vida O pneu já estava 30% de vida útil apenas Aí eu vou vender ele mais barato E vou dizer Você precisa trocar o pneu Daqui a pouquinho Isso é espetáculo Eu tenho o orgulho De mostrar um patrocinador meu Fazendo isso aqui Isso aqui é pneu zero Zero Aqui não se conta moeda Não se conta moeda Se alguém procura a gente Às vezes Querendo barganhar Eu achei uma moto dessa Em outro lugar E aí não me interessa qual Mil reais a menos Mas o cara não dá um tratamento Não dá Não dá E vem com capacete Vem com capacete Vai com óleo motor A gente só usa óleo motor A gente tem parceria com a motor aqui Toda moto que está aqui Nesse salão Todas elas tem óleo motor aí dentro Sangue bom dentro do motor Então É outra coisa que eu preciso falar Esse vídeo vai ficar longo Tá gente Vai ficar bem longo Do jeito que vocês gostam Quando a gente mostra a moto Mostra a KM Então agora Também vocês vão ver Vídeo longo de moto Moto nova Moto bem cuidada Geralmente Quando eu compro moto usada Eu troco óleo Porque eu fico cabreiro E aqui O cara que compra Uma moto Na H46 Ele tem que ficar preocupado Com pastilha de freio Com troca de filtro Troca de óleo Eu preciso me preocupar com isso De jeito nenhum Aqui o cliente vai sair Como eu te falei Pronto para fazer uma viagem Para o Atacama Se ele quiser Ele sai daqui Com a moto pronta Para rodar Então Gente Eu preciso que vocês entendam Aqui é um outro padrão Se vocês estão acostumados A uma Loja de revenda de motos Você vê até no acabamento Aqui da loja Você vê piso Isso aqui eu vou chamar De um ateliê Porque ali vocês vão ver Eu vou mostrar A parte de detail Que eles tem Eles tem o dinamômetro Então Essa loja aqui É como se fosse Um ateliê mesmo Que você vai cuidar da moto Vai receber a moto E vai revender essa moto Com todo o cuidado Como um artesão mesmo Exatamente Mais ou menos a ideia Quando a gente criou O H46 A ideia é essa A gente não ser Talvez a maior Em espaço físico Mas a maior Em qualidade É tudo muito detalhado Aqui Você é muito cuidadoso Com isso Obrigado Vamos falar de preço aqui Essa monstruosidade Aqui Essa 2020 Ela está com 10 mil quilômetros rodados 51 mil e 900 Também já vai Com capacete 10 mil quilômetros 2020 51 mil e 900 O capacete Dessa moto é linda Que a gente reservou Para ela Depois a galera Dá uma olhadinha Está lá no Instagram Está no Instagram Eu vou pular Antes de mostrar o restante Agora se o cara quiser O pacote completo Olha Júnior O cara do Brasil inteiro Você é do Brasil inteiro Brasil todo Entrega no Brasil todo Se o cara E outra coisa Quando entrega Você vai receber a moto Do jeito que ela está aqui Porque a galera No envio Ela vai toda Bem cuidada A gente procura Fazer uma embalagem Quem recebeu Olha Não posso falar Não posso Cliente misterioso Me pediu Para não divulgar Mas a moto dele Foi toda embaladinha A gente procura Embalar as pedaleiras Embalar piscas As partes que podem Tocar E arranhar A gente embala Tudo direitinho Vai com plástico bolha A gente tem uma bobina De plástico bolha Somente com essa finalidade De quando a moto viaja Ela vai toda embaladinha Para chegar lá Um produto do jeito Que saiu daqui Júnior Eu vou pular as outras Por enquanto Mas se o cabra quiser Olha Eu quero essa MT-09 Que o Chico mostrou aqui Com o Júnior Mas eu quero já O pacote completo Eu já quero Com o Release the Devil Eu quero liberar O capiroto dela Já no dinamômetro Eu quero 117 Cavalos de roda Tá bom